Cadê a moça bonita que serve o café? Não sei se ela foi viajar Não sei se ela ainda me quer Não sei, não sei, não sei Não sei se ela foi viajar Não sei se ela ainda me quer Lá vem a moça cheirosa que serve o café Eu sei que quando ela chegar O povo vai ficar de pé Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei que quando ela chegar O povo vai ficar de pé Porque ela é minha paixão Porque mexe com minha emoção Vai rebolando e adoçando a minha vida Na levada da batida do meu pobre coração Cadê a moça bonita que serve o café? Não sei se ela foi viajar Não sei se ela ainda me quer Não sei, não sei, não sei Não sei se ela foi viajar Não sei se ela ainda me quer Lá vem a moça cheirosa que serve o café Eu sei que quando ela chegar O povo vai ficar de pé Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei que quando ela chegar O povo vai ficar de pé Porque ela é minha paixão Porque mexe com minha emoção Vai rebolando e adoçando a minha vida Na levada da batida do meu pobre coração Vai rebolando e adoçando a minha vida Na levada da batida do meu pobre coração Oi, na levada da batida do meu pobre coração Na levada da batida do meu pobre coração Cadê a moça bonita que serve o café? Deixa eu ver o que vai fazer E aí, fiz tudo direitinho? Olha, e como você fez direitinho Você é ótimo Sim E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto